Música Não é porque você é homem que nasceu com o manual dos carros implantado na cabeça. Não é vergonha reconhecer seus limites no que se refere a comprar um carro usado. Há quem diga inclusive que comprar carro zero é uma bobagem, onde se perde dinheiro à toa. Confira algumas dicas do especialista para analisar o que vale a pena e o que tem que ser revisto nos carros usados que vão entrar na sua lista de preferência antes de fechar o negócio. Se você não tem um Elcio de confiança, vale levar um mecânico indicado por amigos no ato da compra. O Ari H junto com o Elcio vieram te trazer 6 dicas para não acabar com uma lata velha na mão. Se liga aí no que você tem que prestar atenção na hora de comprar aquele carro usado. Freios Observe o nido do fluido de freio. Recomenda-se a substituição anualmente. Se quando você pisa no pedal de freio ele faz barulho, isso pode significar pastilhas gastas. As lonas devem ser trocadas entre 25 mil e 40 mil quilômetros. Motor Veja as correias dentadas do alternador, bomba de ar, direção hidráulica e do ar-condicionado. Verifique as mangueiras do combustível para ver se não estão ressecadas ou folgadas. Suspensão Verifique os componentes. Eixos, molas, rolamentos, pivôs, terminais, juntas homocinéticas, coxins, bandejas, batentes e buchas. Pressione o carro para baixo. Ele deve subir uma vez e parar. Se não o fizer, significa que os amortecedores estão sem função. Rodas e pneus Os pneus precisam ser trocados quando as marcas de desgaste, um triângulo ou as laterais TWI impressas na lateral deles são atingidas. Deve-se fazer o rodízio a cada 10 mil quilômetros, além do alinhamento de rodas e direção elétrica. Confira se todas as luzes acendem, pois a falta de uma delas pode diminuir sua segurança e resultar em multa. Lataria. Hoje em dia, a técnica para reparar batidas está cada vez melhor, e muitos ainda conseguem arrumar carros batidos sem que o registro do sinistro apareça. A dica é procurar um despachante que possa obter informações sobre o prontuário do carro no Detran, e além do mecânico levar um funileiro para dar uma olhada. E aí, tá se sentindo mais pronto para trocar seu carro? Conta pra gente como foi sua experiência. E aí, tá se sentindo mais pronto para trocar seu carro? Conta pra gente como foi sua experiência. E aí, tá se sentindo mais pronto para trocar seu carro? Conta pra gente como foi sua experiência.